Hum, Nutella é uma delícia, é muito bom, mas a mamãe nunca compra. Eu me peço pra ela comprar, mas ela nunca compra. Não sempre existe mais coisa pra comprar. Mas eu gosto muito de Nutella. Ainda bem que quando tu vem aqui hoje em dia, a Ivó, tu vai comprar Nutella pra gente comer. É uma delícia. Eu me peço pra gente comer.